Olá, hoje é dia 6 de outubro de 2018. Já fiz algumas coisas aqui na área hoje. Quando eu cheguei eu percebi que a formiga voltou a... aliás, ela já vinha trabalhando, ela só intensificou o trabalho dela esses dias. Pode ser até porque caiu mais uma chuvinha semana. Quinta-feira, se eu não me engano, né? Foi uma chuva rápida, mas com um volume, assim, bom, né? E já tinha chovido há uns 10 dias atrás. Então, as plantas soltam brotos, né? Folhinhas novas e as formigas adoram. Então, elas estão atacando bem forte esses dias. Elas acharam o meu pezinho de carambola aqui, que eu não tinha colocado a sainha plástica ainda. Algumas plantas eu optei por não pôr, até por achar que as formigas não... talvez não iriam atacar, porque essa aqui não tinha sido atacada por elas ainda. Tem quase... deve ter uns 2 anos, basicamente, que ela já está aqui na área e não tinha sido atacada, eu optei por não pôr. Né? Mas, essa semana, infelizmente, talvez, né? Elas atacaram, tirou todas as folhas. Vamos ver se ela vai recuperar. Se começar a chover, eu acredito que ela vai rebrotar forte. Acharam o pezinho de maçã aqui também. Pé de maçã, até eu já sabia que elas atacavam, porque os outros pés que eu plantei, elas cortaram todos. Mas, né? Eu também optei por não pôr nesse de cá. Né? Acabei não fazendo uma boa aposta, vamos assim dizer. Então, coloquei sainha nesse... né? Nele também. Vamos ver aí se vai rebrotar. Pegou um pé de manga aqui também, né? Que eu pus a sainha, estava sem também. De modo geral, as plantas que eu coloquei o saquinho em plástico, como eu já mencionei em outros vídeos, não sofreu ataque de formiga mais. Tem aqui também um amendoim de árvore, que elas atacaram, estava sem o plástico, eu pus também. Então, vamos ver aí como que vai ser a recuperação dessas plantas. Se não demorar a chover, eu acredito que elas vão rebrotar com bastante força. Eu já mexi um pouco aqui também, no local que eu vou fazer a lavourinha, né? Esse ano. Não consegui muita coisa, mas já trouxe um punhado de capim pra cá, vou espalhar. Acho que não vai dar pra cobrir nem metade da área aqui, mas já é alguma coisa, né? Eu peguei alguns papelões também, e aonde eu juntei o excesso da braquiara, da raiz, né? Eu tô tampando com papelão pra abafar mais a braquiara e ela não rebrotar, né? Pra depois eu vim e usar esse local aqui pra fazer plantio também. Em alguns lugares aqui que eu capinei, a braquiara já tá rebrotando, porque sempre fica, né? Um pouquinho pra trás, um pedacinho da raiz que ficar o suficiente pra ela rebrotar, né? Então eu vou ter que vim com a enxada depois e dar mais uma capinada. O calcário que eu joguei, a chuva que teve, né? Fez ele infiltrar um pouco na terra, quase não dá pra ver ele, né? Só alguns locais que tem alguma mancha ainda do calcário. Então, gente, eu vou espalhar o capim aqui, vou completar mais esse trecho aqui com papelão, que eu não pus ainda pra mostrar aí, né? No vídeo. Aí eu retorno pra mostrar como ficou. Bom, gente, eu acabei optando por já roçar aquela braquiara que eu mostrei que tava brotando, porque é mais fácil agora, né? Antes de espalhar o capim. Então eu vim catando ela, depois eu espalhei o capim. E rendeu até mais do que eu esperava. Eu espalhei ele bem, mas tá com uma camada boa de capim aqui. Provavelmente as galinhas vão vir aqui essa semana, não sei como que vai ficar, né? Mas também não tem muito problema a princípio, não. Como rendeu bem aqui, eu vou fazer o possível pra já esse fim de semana completar esse trechinho que faltou. Que é bom que a terra aqui já fica bem adiantado o preparo dela pra depois vir só plantando, né? Esse capim aqui vai gerar uma biomassa boa, né? Vai ficar muita energia armazenada aqui, pra na hora que eu vier plantar a lavoura, né? Vim beneficiar essas sementes que eu vou colocar aqui na área. Tem mais algumas coisas pra fazer, mas como sempre eu faço um vídeo mais rápido. Faço um resumo aí, né? Do que vou fazer esse final de semana. Final de semana passada eu terminei, praticamente terminei, né? O buraco ali que vai fazer a contenção da enxurrada. Lógico que agora eu vou ter que observar, ver se em algum momento vai transbordar. Aí se transbordar, aumentar ele. Mas pra esse ano, só pra eu fazer teste, tá bom. Não pretendo aumentar mais do que tá lá não. Depois eu até mostro pra vocês. Completei aqui com papelão, né? Como eu falei que ia fazer. E é isso aí, gente. Finalizar o vídeo por aqui. Tem outras atividades pra fazer, mas já passei pra vocês aí de modo geral. Então, gente. Até um próximo vídeo e um abraço.